quer ver uma vida legal cara, em Deus, vai no que ele falou mano, Lucas mas eu não entendo, vai ler até entender, vai orar, falar com Deus, mas eu não tenho vontade, vai orando até dar vontade, mas faça algo tipo com você mesmo sabe, tipo olha no espelho e fala assim, cara eu vou fazer isso, e eu vou fazer, se você não consegue cumprir um negócio com você mesmo, vai cumprir com quem Zé? eu não consigo ter um relacionamento saudável, porque eu vejo as coisas com impureza, é a mesma coisa que eu pegar um óculos escuro, e colocar aqui para tentar enxergar vocês 100%, eu vou conseguir? porque minha visão vai estar embaçada, o pecado fez isso com a gente, lá em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12 diz, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face, ele falando de nós vermos o Senhor, um dia veremos face a face, agora vemos um reflexo, por quê? por causa do pecado, o pecado deturpa a nossa visão, por causa do pecado nós fomos afastados de Deus, e tudo que nos é apresentado sendo desse mundo, nos faz enxergar pela ótica do mundo, ou seja, impura, se eu não vejo a Deus com clareza, é por conta do, e a partir daí a gente tem dificuldade para enxergar nas pessoas algo de bom, a malícia ela está no falar, ela está no olhar, ela está no ouvir, a malícia não provém de Deus, sabe, a malícia impede o jovem cristão de ir numa academia tranquilão, porque os olhos ficam agitados, a malícia impede você de desfrutar 100% bem de uma amizade, tirar 100% a pureza de uma amizade, porque o tempo todo você está com intenções maliciosas, ou seja, existe mal nisso, por quê? cara, é muito complicado, porque a gente está sendo assim, em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de amor, nós nos tornamos impuros com amigos, com namorados, com pais, e todo mundo, está entendendo que eu não estou falando de você, mas de nós como seres humanos, vamos lá, olha só, o Senhor me deu uma frase, que ela me tremeu muito aqui dentro, porque o que acontece com a gente nos dias de hoje meu, nós queimamos as pontes com os nossos amigos, nós criamos muros com nossos pais, nós nos blindamos para amar outras pessoas, e rejeitamos a maneira como nosso Deus nos criou, por conta do pecado, um dia, Davi escreveu assim, como que purificará o jovem o seu caminho? Como que nós vamos tornar o nosso caminho puro? como? Observando conforme a tua palavra, com todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, quer ver uma vida legal cara? em Deus? vai no que ele falou, Lucas, mas eu não entendo, vai ler até entender, vai orar, falar com Deus, mas eu não tenho vontade, vai orando até dar vontade, mas faça algo tipo com você mesmo, sabe? tipo olha no espelho e fala assim, cara eu vou fazer isso, e eu vou fazer, se você não consegue cumprir um negócio com você mesmo, vai cumprir com quem Zé? precisamos buscar em Deus a pureza de coração, aqui, eu quero contar uma história para vocês, muito rápida, de um cara chamado Davi, e uma mulher chamada, o arroba dela devia ser B.S., Bate Seba, o que acontece, um dia, ele mandou a galera para a guerra, e ele não foi para a guerra, ele ficou lá, depois de algumas reuniões, ele foi para a sacada dele, quando ele chegou na sacada dele, ele viu do outro lado da vila uma mulher muito bonita tomando banho, e aí o que aconteceu, ele desejou aquela mulher, ele mandou chamar os fifis dele lá, e falou assim, olha, eu quero saber quem é aquela mulher, falaram assim, meu senhor, aquela é a mulher de Urias, você tem que parar de arranjar essas confusão, e quem era Urias na fila do pão? era um dos melhores guerreiros de Davi, e o cara estava lá no campo de batalha, dando a vida, lutando, e Davi estava aqui de olho na mulher dele, ele estava de boa, num dia qualquer, ele saiu na varanda, ele olhou e viu a mulher, ele, quem é a mulher? mas ele falou assim, manda ela vir aqui, quero ver uma coisa, sim, só, sem intenção nenhuma, ele fez coisa errada, ele fez coisa que não podia, ele teve relação com o bate-seba, e aí meu, o que acontece? que, olha só, como, hum, 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 olha só, preciso falar uma coisa para você meu amigo, eu vou fazer só isso aqui hoje, e não vai dar nada, sabe de nada, inocente, Davi era rei, fez o BOzinho dele, tranquilo, tudo certo, o que que podia acontecer de mal? o marido dela estava na guerra, olha, uma gravidez, opa, ela apareceu grávida, e agora, o que que faz? lembra que eu falei, esses dias aqui, quando a gente está no meio de uma roubada, a gente quer, tudo que a gente queria era voltar lá no começo, para não estar acontecendo, mas já que estamos aqui, vamos dar um jeito de fazer outra roubada, para sair dessa roubada, enfim, Davi falou, teve uma brilhante ideia, já sei, manda vir o marido dela aqui, quando ele chegar aqui, eu vou falar para ele, irmão, tenha uma folguinha, descansa com a sua mulher, tenha uma noite incrível com ela, descansa, come, bebe, depois você vai e volta para a guerra, tranquilão, olha com quem, quem é o cara que ele mexeu? o Urias chegou e falou assim, o senhor mandou me chamar, por quê? imagina o cara todo sujo de sangue, de aquela loucura da batalha, e Davi assim, cara de pastel, porque você precisa descansar um pouco, meu irmão, com a sua mulher, ele falou assim, não, e ele vai, come aí mano, come e bebe bastante, fica loucão aí, vai, não aconteceu nada, sua mulher nem está grávida, imagina mano, Davi nervoso, ele pensando, ai meu Deus, eu estou nervoso, cara, o Gael estava feito, ele falou, vai para casa bêbado, durma com a sua mulher, quando ele viu, o cara estava dormindo com os guardas, lá no chão, miserável, por que que tu não foi para casa? não meu senhor, eu não tenho como dormir na minha cama, no conforto da minha casa, com a minha esposa, enquanto os homens estão lá morrendo, aí, Davi pegou mais um dia, foi, tentou embebedar mais o cara, vai, eu sou o rei, eu estou mandando, miserável, vai lá, aí ele falou, tá bom, quando Davi viu, ele estava dormindo de novo, lá com os guardas, lá no chão, ele falou, meu senhor, eu não posso, os meus amigos estão morrendo na batalha, quando a gente está numa roubada, você quer se livrar dela, fazendo outra roubada, o Urias era amigo de Davi, sabe o que que Davi fez, para sair dessa roubada? falou para o Urias, tá bom meu amigão, volta para lá, leva essa carta, para o general, de batalha, tá, e vai lá, sabe o que está escrito nessa carta? A sentença de morte dele, de Urias, estava escrito assim, caro Joab, lhe enviou esta carta, desejando a morte de Urias, coloque ele no campo, na frente de batalha, onde a luta é mais difícil, para que os homens matem ele, dito e feito, Urias morreu, tudo isso porque Davi queria encobertar o pecado dele, encobertar o B.O. dele, ele matou um amigo, um valente de batalha, um baita de um guerreiro, ele matou o cara, é claro, o coração dele, com isso, se tornou, horrível, depois que aconteceu isso, gente, apareceu um profeta, pois não profeta, fale o que o Senhor deseja falar-me, ele falou assim, vou te contar uma história Davi, existiam dois homens, um homem era muito pobre, e tinha uma ovelha, o outro homem era muito rico, tinha muito gado, muita ovelha, muitas criações, esse homem que tinha apenas uma ovelha Davi, ele amava tanto essa ovelha, que ele botava ela para dormir na sua cama, ele dava comida, ele dava banho nela, ele cuidava dela com tanto carinho, e com tanto esmero Davi, ele amava tanto essa ovelha, e o outro homem rico, que tinha muita coisa, um dia recebeu uma visita na sua casa, e para dar de comer, a visita, você sabe o que ele fez meu rei? Davi levantou, o que esse homem fez? Ele mandou matar a ovelha, do homem pobre, Davi ficou irado, o olho dele ficou vermelho, saltando a veia aqui, saltando, meu Deus, que injustiça, quem é esse? Traga aqui, ele merece a morte, quem é esse homem? Quem é esse cara? Esse homem é você Davi, você fez algo desprezível, diante do Senhor, você herdou, as mulheres de Saúl, as concubinas de Saúl, você tem suas mulheres, suas concubinas, você tem tudo, e você tirou, não só a mulher, a pureza do casamento de um homem, bem como você matou ele Davi, por isso o Senhor vai pesar a mão sobre você, sua história, e sua família, e a espada do Senhor, não se apartará, uma sentença, cruel, mas como, que Davi era um homem segundo, o coração de Deus então? Aqui tem uma chave, um segredo, eu quero que vocês guardem isso, as sete chaves, no coração de vocês, sabe porquê? Porquê que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque na mesma medida, que Davi pecou, ele se arrependeu, irmão, ele não teve meia conversa, ele não teve essa de parecer estar puro, quando eu falo de pureza, ou você é, ou você não é, não tem meio termo, ou você busca um relacionamento sendo puro, ou você se relaciona com as pessoas, de modo puro, ou não? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque na mesma medida, em que ele pecou, ele se arrependeu, o que 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 ele se arrependeu,